De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posse, eu quero mandar agora um abraço para o Lincoln dos Santos, ele é do site Rede da Galera, o Lincoln está lá na Bahia acompanhando o nosso programa, o site Rede da Galera tem notícias sobre o mundo das TVs, é só acessar aí, rededagalera.com.br, em breve tem uma entrevista minha lá, viu Maria Cândida, ele me chamou para algumas perguntinhas aí, vai ter um bate-papo legal lá, Lincoln, valeu, abraço para você. E abraço também, quem está na Bahia, mas na cidade de Eunápolis, é a Jennifer, a Jennifer está acompanhando aqui o nosso programa, ela disse que é diarista, né, sempre viu o nosso programa, adorou a ideia do WhatsApp e já mandou um recadinho para a gente aqui, você que está em casa não só da Bahia, mas do Brasil inteiro, quer mandar o WhatsApp para a gente, agora pode, é fácil demais, ó, o telefone está aí para você, 0 operadora 11 944945023, 11 944945023. A gente vai decorar esse número aí, né Maria? É verdade, Jennifer, um grande beijo para você e para os baianos, adoro a Bahia, muito obrigada por estar assistindo ao nosso programa, tá? E vá se comunicando com a gente. Vamos falar agora de saúde, olha, é um assunto bastante preocupante para todos nós, né? Sabe-se que existem mais de 348 variações de drogas sintéticas disponíveis no mercado, popularmente conhecidas como balinhas ou doces, só tem o nome inofensivo, pois possuem na verdade um potencial tóxico muito alto que é capaz de fazer com que o organismo de qualquer pessoa, independente da idade, entre aí num verdadeiro colapso. A descarga de adrenalina causada pelas drogas sintéticas faz com que a pressão arterial se eleve, promovendo uma contração dos vasos sanguíneos e também a famosa taquicardia. Esse processo pode causar inclusive a falência dos músculos do coração, parada cardíaca e até mesmo ocasionar um acidente vascular cerebral, o AVC, mesmo em pacientes muito jovens. No programa de hoje então nós estamos recebendo aqui para conversar conosco o cardiologista, diretor do grupo Angiocardio, doutor Hélio Castelo. Doutor, muito bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença, né? Obrigada. O assunto preocupa, né doutor? Preocupa, né, porque... Porque os jovens estão usando cada vez mais, né? Os nossos jovens estão usando tanto as drogas ilícitas, que foram essas todas que você citou, e que eles chamam de balinha doce. De bala doce, né? É um nome, o nome é bonito, né? Quer dizer, parece uma coisa inofensiva, uma coisa de criança. Mas também as drogas ilícitas, as que são vendidas no balcão dos bares. É, hoje você vai numa festa, numa balada, atenção pais, fico alerta aí, né? Os jovens, eles são assediados com uma facilidade imensa. Chegam a oferecer aí, quer uma balinha, quer um doce? E você não sabe, você desconhece do que se trata, você acaba aceitando. E aí o efeito vem, né doutor? É, e geralmente essas drogas acabam sendo consumidas juntamente com a bebida alcoólica também. Então você ainda potencializa a droga, potencializa também a bebida alcoólica, quer dizer, aí você começa a ter uma bomba relógio aí. O que é essa droga sintética? No caso, vamos falar do êxtase, que todo mundo meio que conhece, né? Tem outros aí, mas o êxtase, o que ele faz no organismo? O que ele provoca exatamente no coração? O êxtase é uma coisa antiga até, né? Que são as anfetaminas, né? As anfetaminas são drogas psicoestimulantes. Então pra deixar a pessoa mais ligada, mais acordada, mais, entre aspas, alegre, divertida. Ou seja, por várias horas, né? Se mantém aí por várias horas. Exatamente, como se você aumentasse a bateria da pessoa. Só que esse ato, essa coisa de aumentar a bateria, você também faz com que o seu metabolismo acelere bastante. Então um aceleramento do metabolismo faz com que a pressão arterial dentro do sangue aumente. Então com o aumento da pressão arterial, você aumenta o risco de crises de hipertensão, arritmias, derrames, enfim, uma série de riscos que você tem. Isso sem contar quando você potencializa com outra droga. É muito interessante isso porque quando a gente vai olhar, a gente vê que os jovens, eles não... Jovens e não só jovens, jovens, tem muito adulto mais velho até que também usa, né? Não usa só o êxtase. Então o cara usa o êxtase e acaba fumando uma maconha depois da saída da balada. Quer dizer, vira uma... Não é uma balinha, é uma bola. Uma bola de neve, né? Que vai... Uma única vez, o efeito já é nocivo, doutor? Já pode desencadear algum problema sério? Pode. Olha, veja uma coisa. Até com algumas coisas teoricamente bobas, que são esses sintéticos que são estimulantes, tipo... Como é que chama? Energizantes, energéticos, etc. Eu já tive no pronto-socorro do hospital uma menina de 13, 14 anos que tomou 3, 4 latinhas de energia. Energético é doce, né? Então, obviamente que não tem um efeito igual do êxtase, porque vende aí no supermercado. Mas ele também é um estimulante do metabolismo e essa menina chegou com uma arritmia cardíaca, o coração dela estava batendo 190 batimentos por minuto. Eu lembro, eu lembrei agora da primeira vez que eu tomei energético numa balada, numa festa. Era novidade aquilo, isso há muitos anos atrás. Eu tomei energético puro, né? Queria provar, saber o sabor daquilo, né? E imediatamente, assim, o coração começou a acelerar, né? E nunca mais bebi aquilo. Eu não gosto de energético. Ah, mas o que os jovens tomam hoje é vodka com energético. Muita vodka com energético. Whisky com energético, né? E tantas outras misturas aí, não sei quem mais. Exatamente, toma-se muito. Até refrigerante, né? Algumas pessoas não querem álcool, mas acabam colocando refrigerante para ficar mais doce ainda, né? É. Então, para você ver, como o energético chega a causar isso numa menina pequena de 13, 14 anos, você imagina o que a balinha faz. Quer dizer, o êxtase, ele tem um poder muito maior do que o energético, é incomparável, tá? E você pode, sim, ter uma crise cardíaca imediata, minutos depois. Talvez a pessoa até tenha algum problema já, né? Aí piora. E aí não sabe, desconhece a situação e acaba piorando por isso. É, mas mesmo sem ter o problema, mesmo uma pessoa saudável pode ter uma crise de arritmia e única e exclusivamente causada pela droga. Quanto mais novo é pior? Como que essa coisa da idade influencia? Não, olha, não existe nenhum estudo, assim, pelo menos que eu tenha conhecimento, e isso afete com a idade. Eu acho que é até pior, sabe? Com maior idade. Porque aí pode cair no que ele falou agora, que é uma pessoa que eventualmente já pode ter algum problema. Então, se você pega um cara com a minha idade, por exemplo, que eventualmente já pode ter, não tem, mas pode ter pressão mais alta, que já pode ter algum problema cardíaco que não sabe, é muito mais fácil de você deflagrar uma coisa grave do que num jovem de 18, 19 anos, que teoricamente é mais saudável. Isso eu estou falando hipoteticamente pelo que a gente imagina, não é? Quer dizer, o indivíduo mais velho, ele já tem outros fatores de risco envolvidos. Então, você está colocando uma droga em cima de um cara que já tem 50, 40 anos aí de vida e que pode ter alguma outra doença. Então, eu acredito que seja até pior num indivíduo mais velho. Mas qual que é a idade? Eu já estive infartados com 14 anos, 16 anos de idade. Por causa de isso? Por causa da cocaína. Por causa de cocaína. Que é outra droga. Então, a cocaína, é que nós já pulamos agora, mas enfim, a cocaína e o crack, mas principalmente a cocaína, é uma das maiores causas de infartos em jovens abaixo de 30 anos. Ela contrai vaso, aumenta a possibilidade de forma coágula dentro dos vasos. Eu já tive, infartados com 16, com 22, com 21, recentemente um com 29. Esse de 29 está bem, graças a Deus, a gente conseguiu, mas alguns nós perdemos. Quer dizer, chegou infartado, teve uma parada cardíaca e acabou não saindo. E depois a gente ficou sabendo que tinha usado a cocaína. A gente tem que lembrar para os jovens que o crack é a, vamos dizer assim, é o lixo da cocaína, né? É uma cocaína ruim. Então, misturado com um monte de outras coisas ruins e tem um efeito muito mais rápido do que a cocaína. A cocaína você vai ter feito depois de alguns minutos, 10, 15 minutos e esse efeito vai durar uma, duas horas. O crack é feito em 15 segundos, 10 segundos e o pico do efeito é menos que um minuto. Então, e dura também pouco tempo, dura 20 minutos, né? Então, é um efeito muito rápido e tudo aquela transformação que acontece no organismo da pessoa, não está lá de dedo. Por que você acha que os jovens ainda continuam usando tanto essas drogas? Existe falta de informação, por exemplo, as pessoas, por exemplo, o senhor estava falando, recentemente teve um jovem de 29 anos que teve infarto, outro com 14 que faleceu, teve parada cardíaca. Esses dados, muitas vezes, não chegam muito às pessoas, entendeu? Esse lado ruim, entendeu? Então, os jovens, eles só vem o lado positivo, o lado do êxtase, assim, da droga. É muito difícil, gente. Eu acho que, infelizmente, eu sou meio pessimista pra isso, eu acho que, infelizmente, isso vai ser usado sempre. Daqui, sei lá, se a gente estiver aqui daqui 40 anos, nós vamos estar aqui todos velhinhos aqui e falando sobre o mesmo assunto. É que tem aumentado, né, doutor? É, acho que sim. Eu não sei se tem aumentado, mas se você pensar, na década de 50, 60, quando teve aquela liberação, né, Woodstock, aquelas coisas todas, ele teve um boom de droga. Depois teve alguns períodos, assim, que ficou meio morno o negócio e tal. E agora voltou até mais intenso, até porque a tecnologia fez com que desenvolvesse, talvez, drogas novas e mais fáceis. E, na verdade, eu acho, sabe, Maria Fernanda, que ele acabou ficando mais acessível. Quer dizer, o crack é barato. O crack é a grande droga aí, demolidora de lares aí do Brasil, eu acho. Eu ponho o crack como uma droga extremamente perigosa, porque ela é muito barata. Você vê que as pessoas que estão nas esquinas caídas aí, que a gente vê sempre na televisão, vítimas do crack, não são pessoas com muita grana. Quer dizer, é uma coisa fácil de adquirir. Então, eu acho que isso, é fácil de adquirir. O jovem, e até os não jovens, às vezes, buscam a alegria entre a sua felicidade através de uma pílula, né? Uma ilusão, né? É, é uma ilusão. Você tem outras formas de ser feliz. É muito mais gostoso, né? Você curtir com a tua família, com os teus amigos, sei lá. Doutor, estão chegando algumas perguntas aqui, inclusive pelo nosso WhatsApp, né? Pelo telefone 11 944 94 5023. Quem pergunta pra gente aqui é a Luara, lá de Pão de Açúcar, Alagoas. Alagoas, um beijo de população de Alagoas aqui. Ótimo. Ela pergunta quais os riscos pra uma pessoa que tem intolerância à cafeína de tomar o energético regularmente. Tem intolerância à cafeína e tomar o energético regularmente. O energético tem bastante cafeína, então, quer dizer, você vai... vai ser pior pra ela. Agora, não toma energético regularmente, nem irregularmente. Não toma, mas assim, irregularmente, em hipótese alguma, não tem nenhum benefício pra pessoa tomar energético regularmente. Eu falo isso pra minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos, vai em balada, etc. Eu falo, olha, não toma, não é legal, não tem nenhuma grande vantagem pra você usar isso. Tem muitos estudantes que tomam energético pra ficar acordado, assim, pra poder estudar ao longo da noite, né, trabalho durante o dia, estudo à noite. Eu sou da época do café, de café com Coca-Cola, exatamente, a noite inteira estudando. É, eu também sou dessa época, café com Coca-Cola. Também não faz bem, né? Porque é muito ruim, eu preferia tomar o só café com Coca-Cola. É verdade. Bom, acho que é importante as pessoas saberem que essas drogas, elas são extremamente prejudiciais, elas acabam... Famílias, casamentos, enfim, são lares todos destruídos por causa dessas drogas. E isso que o doutor falou, pode, você pode ter um ataque cardíaco, uma parada cardíaca na primeira vez que você usa um negócio desse. Então, assim, ah, vou testar, ah, hoje não aconteceu. É lidar com uma irresponsabilidade com a vida muito grande, né, doutor? É, então, além de poder acontecer na primeira vez, a gente tem que pensar também que a droga tem um efeito cumulativo. Ah, tá. Assim, não é que ela acaba o efeito, obviamente, mas o uso rotineiro daquilo lá, que nem... Eu conheço muitas pessoas que falam, ah, eu fumo, eu dou um tapinha de maconha uma vez por dia, né? Mas, assim, esse efeito é cumulativo. E essa pessoa que fumar maconha, ela não fuma esse maconha, ela fuma esse cigarro também, quer dizer... Ingere álcool. Geralmente, ela ingere álcool, quer dizer... Então, você vai acumulando uma série de drogas no teu organismo e acabam tendo efeito... Vai somando, né? Somando porcaria aí pro organismo e isso vai dar problema... E aí os problemas cardíacos, né, você falou, vai dar problema lá na frente. Os problemas cardíacos, eles não vêm de repente, não vêm no dia seguinte, né? Eles vêm, então, a longo prazo. É, alguns sim, a longo prazo. Por exemplo, a maconha, ela aumenta o risco de aterosclerose, que é formar placa na parede dos vasos, que nem o cigarro. Então, isso é uma coisa que leva um tempo, tá? E... Que pode causar um infarto, né, depois. Que pode causar um infarto. Que o sangue não passa pelas vezes. Exatamente, aumenta a chance de infarto, de AVC, aumenta a chance de impotência no homem. Quem sabe, a gente falando isso, os jovens ficam mais... Então, às vezes as pessoas acham que a maconha é inofensiva, é natural e tal, essa onda de liberar em vários países. Mas, falando com o médico, a gente vê que as coisas não são bem assim. Elas afetam. Quem for uma maconha durante muitos anos, você vê que os neurônios não funcionam direito, não tem memória. Tem alguma coisa aí, Rafael? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá dizendo aqui, ó. Quero fazer uma pergunta. Não tem o nome da telespectadora, mas deve ser do interior de São Paulo, de DD19, né? Rivotril com cocaína. Qual o efeito? Puxa vida. Não precisa ser nem médico. Rivotril com cocaína. Como assim, né? Porque a cocaína acelera, o Rivotril, ele baixa, né? É, o Rivotril é... O Brasil é um dos campeões em uso de Rivotril, né? Um dos países que mais se usa Rivotril. A gente tem que lembrar que Rivotril é uma droga. É uma droga de uso medicamentoso, é um medicamento. Então, tem que ser usado a pós-prescrição médica. Agora, eu nem vou falar o que dá Rivotril com cocaína, quer dizer, o Rivotril, esses medicamentos tranquilizantes, antidepressivos, etc., eles não podem ser usados nem com álcool, quanto mais com cocaína, porque potencializa, altera totalmente o efeito, altera o humor, causa risco, risco de depressão respiratória. Não, não, nem passa perto, esquece. Bom, doutor, eu queria convidar o senhor para voltar, para a gente falar mais sobre isso, sobre outras coisas ligadas ao coração, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Muito obrigada pela sua presença, né, Rafael? É isso mesmo, olha, meu WhatsApp aqui, o nosso WhatsApp aqui, Maria Cândida, o telefone parava de vibrar, né? Ai, que bom. Muitas perguntas chegaram também, a gente vai tentar responder a todas elas. Um abraço aqui para o Pedro Neto, que mora em Moitabonita, Sergipe, é isso? Ele falou assim, ele tem 21 anos e nunca utilizou nenhum tipo desse tipo de droga, né? Parabéns, Pedro, continue dessa forma, né? Saúde em primeiro lugar, né? Sem dúvida. E olha, vou deixar para vocês, a gente no Twitter, se quiser, Hélio Castelo com dois L's, se alguém teve alguma pergunta que não deu para responder, ou vocês me encaminham, ou ele me encaminha e eu respondo. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Maria Cândida, agora é contigo. E agora vamos falar de beleza, né? Tão boa, a mulherada adora. O pessoal aí do Nordeste que está mandando WhatsApp para a gente. Se vocês quiserem continuar mandando, perguntando, fazendo suas, tirando suas dúvidas, vamos falar de sobrancelhas. Antigamente, a remoção do excesso de pelos das sobrancelhas não seguia nenhum critério. Além das tendências e modismos de época, mas atualmente, essa técnica é indispensável para desenho do olhar e simetria facial. Fazer a sobrancelha faz toda a diferença, né? Considerando as características individuais de cada pessoa, outras técnicas podem destacar ainda mais o olhar, como a rena, que através do pigmento provisório aplicado nas sobrancelhas, cria uma personalidade única. E no programa de hoje, nós vamos conversar com a dermopigmentadora Kelly Batacharia. Não, Batacharia. Batacharia. Ela tá aqui no... Como que fala o seu nome, querida? Batacharia. Batacharia, ela casou com um indiano, ela trouxe um indiano aqui e tal. Ela que vai dar dicas, ela é especialista nisso, vai dar dicas de design em sobrancelha. Como que a gente faz isso? Tem que ter um profissional, né? Sim, adequado. Na verdade, a gente vai explicar um pouco da técnica de micropigmentação para tampar as pequenas falhas ou grandes falhas, né? Porque, deixa eu te perguntar uma coisa, muitas mulheres, o pelo cai, o que que acontece? Porque ela tira errado? Na verdade, a moda muda bastante. Antigamente, o pessoal... Moda retrô, ela é muito fina. Hoje, a sobrancelha da moda não é tão fina. Também não tão grossa, é mediana. Então, a gente faz as pequenas falhas. Tem pessoas que falam, meu pelo não cresce mais. O que que eu posso fazer? Tem a rena, mas é muito provisório. E nós temos também a micropigmentação artística, que imita fios muito naturais. Hoje, eu trouxe o Teotiboli, que é um instrumental manual, mas antigo, da China mesmo, que ele faz fios hiperfinos. Então, você vai conseguir fazer a sensação de implante de pelos. Neste caso, dessa modelo, ela fez ontem um lado, para vocês verem. Um lado feito, o outro lado não. Peraí, eu acho que ela tem que levantar a cabeça aqui, para a gente... Um pouquinho, para a gente ver... Cuidado, hein? Este aqui, ó, não foi feito. Este foi feito ontem. Olha. É, está mais escuro, dá para ver, né? Se você perceber lá... O que que você fez exatamente aí? Olha, desenho de fios. Ah, tá. Mas ela já tinha o sobrancelho direitinho, né? Por que que foi necessário fazer? Tem pessoas que... Ela tem umas falhas bem no encontro dela, então isso incomodava ela. Então, assim, na verdade, por ela ser loira, ela falou, Nossa, essas falhas estão me incomodando. Então, você consegue dar um aspecto natural com esses fios. Então, não precisa realmente pintar, é uma técnica muito rotativa. Só fazendo uns fios bem naturais, com a técnica do Tebori, que você consegue simular fios muito naturais. Nossa, ficou muito bom mesmo. Por ser loira, né? Porque, assim, muitas vezes a gente, né, nós, por sermos loiras, a gente pinta, né, a sobrancelha com o lápis para dar aquela realçada. Mas, nessa técnica, você já tem o realce aqui, já está marcada, né? É interessante que não fica, assim, por ser feito ontem, não está tão inchado. Então, a pessoa não sai com aquela micro inchada, machucada. Você consegue sair, e, na verdade, assim, pode sair para balada, no mesmo dia ninguém vai perceber tanto. Qual aparelho que você usa? Então, a gente trabalha com o dermógrafo, e hoje eu vou trazer, eu trouxe para vocês, é o Tebori, que é um instrumental milenar, que faz fios hiperfinos, tá? Então, a gente vai fazer desenhos, já fiz o dela ontem, a gente vai fazer hoje esses fiozinhos. Tá, deste lado, então. Deste lado. Daí você tirou bem a sobrancelha dela, já, né? É o design. A gente vai mostrar isso com detalhe aqui. Isso, isso. Tirou bem a sobrancelha dela, e aí você vai preencher aqui na frente, por exemplo, né? É, os vagozinhos, as falhas da cauda também. Tá, e isso dá para fazer com sobrancelha, pode fazer um risco no olho, aquelas coisas. Isso, aí no caso seria mais com dermógrafo. Com a sobrancelha, eu indico mais o Tebori, mas pequenas falhas, sobrancelhas muito loiras, muito fininhas, essa técnica é ideal. Mas esse equipamento aí, ele pode fazer sobrancelhas de pessoas negras, pessoas brancas? Qualquer etnia, qualquer etnia. Tá, pra ponerse, tudo, né? Mas assim, pequenos pelos, pelos mais fininhos. Se for pelo mais espesso, tanto loura ou morena, a gente indica o dermógrafo, vai ter mais precisão. Esse aqui é um fio mais fininho. Tá, então vamos começar a fazer? Vamos lá. Vamos dar um close aqui nesse olho que ela vai fazer, pra gente começar a ver melhor. Vamos ver. É. Vai explicando aí como que... A gente faz os fiozinhos da nascente do pelinho dela, imitando os fiozinhos mesmo. E dói isso? A gente passa um anestésico, um tópico, que já vai dar uma analgesia. Mas é tipo uma agulhinha isso? Isso, são micro lâminas que são agulhinhas mesmo. E essa pigmentação vai sair ou nunca mais sai? Então, em média, dez meses a um ano o procedimento. Dez meses a um ano? É bastante, né? Bastante tempo. Bastante. Então, é só tirar a sobrancelha no fundo, né? A mulher deve tirar sozinha a sobrancelha ou tirar como profissional? Olha, se ela tiver grande habilidade, se ela for maquiadora, ela até consegue. Mas quem não for, pode errar bastante e não pode conseguir. E criar buraco, né? Exatamente. Em vez de melhorar, vai piorar a situação. Olha, aí dá pra ver bem ela fazendo os risquinhos. São risquinhos bem fininhos. A cor é uma cor meio marrom, né? Que é a cor mais pro loiro, porque o cabelo dela é loiro. Agora a gente deixa saturando um pouquinho, pra puxar esse pigmento. O que é isso daí que você tá passando? É o pigmento. Eu fiz os traçadinhos, agora eu deixei um tempinho pra poder puxar a cor desses fios. Ah, entendi. Então a gente vai mesclando. São vários tons, na verdade, pra dar aquele degradê, como se fosse luzes na sobrancelha. Nossa, que legal. Luzes na sobrancelha, essa aí eu não conhecia. É. Então esse daí fica quanto tempo? Uns três a cinco minutinhos. Depois a gente faz novamente, passa anestésio. Novamente faz, mas vai fazendo os fios. A gente vai completando. Claro e escuro, claro e escuro, pra dar aquele degradê de fio. Certo. Você tem? A minha é uma técnica antiga, eu tô despedida em fio, mas hoje ela é uma esfumada. É, tá muito bonita. É, mas ela, a minha intenção é que ela fique assim. Porque quando, há 12 anos atrás, aqui no Brasil a técnica era um pouquinho mais antiga. Ela era muito rotativa e saturava muito a pele. Hoje eu consigo ver os meus pelos, mas antigamente eu nem conseguia ver os pelos. Você não tinha pelo? Eu não tinha pelos. Não, mas você tem aqui, ó. Tem, porque agora eu tô limpando. Mas a técnica que eu fiz matou os folículos. Então, aquele movimento relativo, aquelas compactadas, muito clássicas. Então, a micro evoluiu muito. Então, assim, hoje o mercado tem que entender que a micro evoluiu bastante. Tem mulher que faz essa pigmentação, às vezes, com profissionais duvidosos? Ou ela mesma tenta em casa e sai tudo errado? Existe muito? Existe, pessoas que vêem até no YouTube, né? Vão se arriscando. E tem todo um estudo, toda a colorimetria certa. Cada pessoa tem uma etnia. Então, a gente tem que respeitar bastante a etnia. Ela é uma pele quente. Pessoas negam a pele fria. Então, a gente, se não escolher o pigmento certo, pode escurecer demais. Pode ficar vermelho. Então, tem que entender bastante de colorimetria. É. E às vezes a pessoa faz um risco, deixa mais alto aqui. Daí você fica alta e um outro lado mais baixo. Exatamente. Tem que, né? Você tem que ter toda uma simetria mesmo. Senão, a coisa fica estranha. E sobresele estranha te deixa estranha. Isso. Aí você faz uma segunda etapa aí. É bem rápido, né? Não demora muito. Em uma sessão dá pra você fazer as duas já. Sim. Dá, né? E a pessoa já sai pronta. Já sai pronta. É caro isso? Esse procedimento, por ser manual, pode demorar até duas horas, dependendo. Porque aqui, no caso, eu até fiz uma porque demora um pouquinho. Não é tão rápido assim. Mas depende das falhas. Se for falhas menores... Mas pode ser de quanto a quanto? Então, a partir depende da avaliação. Um procedimento desse, em torno de R$ 950,00 a R$ 2.000,00, dependendo. Mas tem técnicas mais baratas, de R$ 550,00 a R$ 900,00. Depende muito da técnica que foi utilizada. Depende das falhas, se tem uma alopecia, se não é. O pigmento que foi utilizado. Nosso pigmento hoje tem pigmento nobre, se tem pigmento que não são tão bom. Então, a gente tem que ter toda uma avaliação. Hoje tem tudo no mercado, tem que escolher o melhor. Até tira de cabelo, a gente tem que escolher a melhor fina. A melhor, né? E os melhores pigmentos vêm da onde? Olha, hoje a gente tem no mercado do Brasil a Relanvisa. Tem bastante pigmento bom, mas tem os importados também, que são bacanas. Mas a gente tem que saber conhecer também várias marcas e vários pigmentos. Não é só um pigmento, só tem que conhecer todos, praticamente. É legal. Falou a especialista em sobrancelhas. Bom, ela vai terminando aqui. Depois a gente pode mostrar. Vamos mostrar como ficou? Você vai terminando. Sim. E aí a gente volta pra cá pra mostrar o resultado, porque tem que pôr uma pigmentação aí, ficar uns 10 minutinhos e tal. E aí você vai ver o resultado da sobrancelha. Como a gente falou, sobrancelha é muito importante. É um delineador, assim, do seu rosto. Então é importante você tomar cuidado, não ficar tirando, fazer buraco e tudo. Procurar um profissional habilitado pra poder te deixar cada vez mais bonita. Rafael. Olha só, agora é hora de falar de carro novo. E o seu carro novo você vai garantir pela promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. De que forma? É só ligar agora mesmo para o telefone 0800 9400515 e aproveitar, então, a promoção Chevrolet Fácil. Não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas que cabem no seu bolso. Com a promoção Chevrolet Fácil, você vai comprar o seu carro novo pagando parcelas a partir de 485 reais mensais. É isso mesmo, só 485 reais e mais nada. E tem mais. Com a promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo, não precisa dar nada de entrada. O único esforço é pegar o telefone e ligar. E aí, já ligou? Se nem ligou, eu já sei, né? Não ligou porque você quer muito mais. Então, tem mais pra você porque ligando agora pro 0800 9400515 e comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a quatro sorteios de 25 mil reais. Isso até o final do seu plano. É isso mesmo que você ouviu. Todo mês, você concorre a quatro sorteios de 25 mil reais até o final do seu plano. É uma grana pra você viajar, fazer compras, pra você gastar como quiser. Só que tem que ligar agora e falar que tá assistindo o nosso Tudo Posso. Agarre então essa chance única. Ligue agora mesmo para 0800 9400515 e conquiste seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Na promoção Chevrolet Fácil, você paga parcelas a partir de 485 reais mensais e ainda concorre todo mês a quatro sorteios de 25 mil até o final do seu plano. 25 mil reais pra gastar como quiser. Dê adeus ao seu carro velho. Garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não espere mais, hein? Ligue agora mesmo 0800 940 0515 e realize seus sonhos de carro novo. Maria Cândida. Eu quero ainda fazer uma pergunta com relação às sobrancelhas porque nós recebemos agora um WhatsApp do Damácio Martins. Eu achei bem interessante a pergunta dele. Ele é de Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. E ele pergunta, homem também faz sobrancelha? Claro que faz. Não, mas o que tem de diferente pro outro? Então, eu tive até um paciente semana passada que eu achei até estranho que ele falou, olha Kelly, eu tenho pelos na sobrancelha, mas eu gosto de sobrancelha mais rústica. Então com essa técnica você consegue colocar mais filhinhos. Até tem a foto, depois eu vou mandar pra ela também. É bem legal, ficou muito natural. Nem parece que... Porque assim, ele não queria um visual feminino. Ele queria realmente masculino. Então só uns fiozinhos no meio da sobrancelha que era um pouco falho, mas ficou muito natural. Tá, tem uma pessoa que também aqui, ela não fala a cidade, deixa eu ver. Bom dia, sou de Marzagão, Goiás, pertinho de Caldas Novas. É, que delícia. Agradece a iniciativa do WhatsApp aqui. Tem como fazer a sobrancelha a laser? A laser? É. Geralmente é pra remoção. Pra remoção. Remoção de pigmento inadequado, com certeza. É, se não ficou bom, daí vai ter que tirar de alguma forma, né? Tá, perfeitamente, então. Daqui a pouco vamos ler mais as mensagens de vocês no WhatsApp. O WhatsApp chegando aqui, você continua escrevendo pra gente. Uma delícia, viu? Adorei esse WhatsApp. 011-944-945023. Você de todo o Brasil, tem um novo meio de se comunicar com a gente agora. Exatamente. E daqui a pouco a gente vai ver o resultado da sobrancelha, que eu tenho certeza que vai ficar muito bonita. E no próximo bloco, o que a gente tem? A gente tem aí artesanato, né? Artesanato. Vamos deixar a casa de vocês aí mais bonita, mais legal. A Isamara, artesã, vai estar com a gente aqui. Isamara Custódio, vai ensinar a fazer um bandou de cortina com regador. Aliás, você pode ganhar dinheiro com isso também, né? Pode ganhar, pode vender. Ela vai falar quanto que pode vender e o quanto que custa. É daqui a pouco, aqui no Tudo Posso. A gente volta já. A Isamara Custódio, vai ensinar a fazer um bandou de cortina com regador.